Então, vocês estão recebendo um link que vai trazer para vocês para essa página aqui. O que vocês vão fazer? Vão pegar todo aquele material das aulas anteriores, lembra? A lista de todos os equipamentos da sua casa, quanto consome, quantas horas vocês usam. Vão acessar aqui, esse coisa dá para fazer no celular, mas se tiver um computador está mais fácil. E aqui, vocês vão ter a sala, vocês têm todos os cômodos da casa e vocês vão colocar os aparelhos. Por exemplo, eu vou acrescentar uma televisão. Aí ela vai falar quantas TVs você tem, qual o tempo de uso e qual a potência. Todos esses dados, vocês já têm no dado. Você pode até pegar o aparelho que você tem aqui. E vão clicar em adicionar. Aí, vai ter o aparelho aqui. Ventilador. Faz a mesma coisa. Você vai acrescentando todos os aparelhos que você tem na casa, que você já selecionava. Como tem que ser aquela lista que vocês mandaram para os professores. Terminando isso, você vai fazer o seguinte. Vai clicar, você pode acrescentar aparelho. Você pode mudar. Você pode mudar de... Então, se você precisar de ajuda, Você pode criar os cômodos aqui, está vendo? Cômodo. Você tem o quarto. Você vai lá para o quarto, ele vai tirar tudo no quarto. Quando você terminar de jogar toda a sua casa, Você vem aqui, resultado geral. Aí, você vai ter uma página como essa. O que você vai fazer? Se estiver no celular, você vai copiar toda. Se você estiver no computador, você vai imprimir em PDF. E vai enviar isso para o seu tutor. E vai imprimir em PDF, está vendo? Você vai imprimir em PDF. Ele vai pegar a página inteira. No celular, você tem essa opção também de salvar a página inteira. Aí, eu só... Em questão do celular, guarde, porque você vai ter que usar em aulas anteriores, está vendo? Tudo que tem na sua página, todos os seus dados estão aqui. São muitas páginas, está por isso que é a vantagem do PDF, tá? Como já fiz os files às vezes, está vendo? Muitos equipamentos. Você clica em mim, ele vai pedir para salvar. Tá? Quem estiver no celular, você vai fazer aquela pintagem de tela padrão. De preferência, transforma ela em PDF, que eu sei que é o mundo de vocês geral também. Aí, você vai salvar, dá o nome. Deu, etc. Tá? O nome que você quiser. Salvou. E é esse o documento que você vai enviar. No final, É que são muitas páginas, já fiz isso várias vezes, tá? Dependendo da velocidade da sua internet, aqui é relativamente simples. Mas, você vai ter que ter todos os dados. Ou seja, não está todos os aparelhos da casa que vocês já listaram. Então, quer dizer que se vocês não listaram aparelhos, não venham para cá antes de listar os aparelhos. Tá bom? Por quê? Porque se você vier para cá antes de listar os aparelhos, vocês vão ter que, como se diz, vão demorar muito. Aí, no final, você vai pensar que sala, quarto, cozinha, direitinho, tá vendo? Pronto. Terminou. É isso que você vai enviar. Esses dados vão chegar na mão dos professores que vocês têm e nós vamos fazer uma avaliação em cima desses. Ou seja, se você não mandar igual, eu vou saber. E também tem uma vantagem. Você pode, depois, analisar o seu consumo e aí ele vai falar o seu consumo, como está funcionando. Tá vendo? Beleza. Obrigado. Era mais ou menos isso que eu queria falar. Vou aguardar aí, tá? Tchau, tchau, tchau. E aí E aí